Mãe de Vitube defende a filha em desabafo. Vitube enfrenta o seu primeiro paredão no BBB21 e ao que indica a enquete UOL deve ser eliminada no domingo com alto índice de rejeição. Viviane, mãe da Ciste, fez um desabafo em seu perfil no Instagram e defendeu a postura da filha. Filha, que também lidera o ranking dos mais odiados há algumas semanas. A pessoa que estão julgando com a vitória, que é a Juliette. A Juliette, coitada, foi arrebentada, leva a chibatada de todo mundo e ela vai lá e lamba a pessoa. E daí? A Vi ainda é a querida pela casa e vai e gruda na pessoa. E a Juliette, que nem é querida e vai e gruda na pessoa. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Então, gente, são pontos de vistas diferentes.